Música Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente Por favor chuva ruim, não mole mais o meu amor assim Por favor chuva ruim, não mole mais o meu amor assim Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito Tu é puro e belo e inocente como eu for Por favor chuva ruim, não mole mais o meu amor assim Por favor chuva ruim, não mole mais o meu amor assim O que é muito lindo que eu viajo A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é?